Música Durante a minha fala, várias vezes eu vou repetir essa palavra Aqui não é meu, aqui é do povo, aqui é de vocês Ajudem a cuidar Música Pessoal, estamos aqui, em mais um dia aqui, nessa nova e linda praça aqui na cidade de Cantagalo Ou seja, recém-inaugurada, ainda fresquinha, ao meu lado aqui o prefeito Que vai falar pra gente aí, dessa obra aí, que é um marco aqui pra cidade de Cantagalo Já imaginou vocês? Ou seja, uma praça de esporte ao ar livre pra população Prestem atenção e não paga nenhum centavo pra participar aqui não O prefeito vai explicar pra gente Boa noite a todos É com muita alegria que a gente tá entregando essa obra pra comunidade Era muito a nossa preocupação Toda cidade tem uma área de lazer, de esporte Faz final de semana, as famílias estão ali unidas com seus filhos e participando do dia a dia Então isso pra mim hoje é de muita alegria, tá entregando essa obra pra nossa comunidade Para as pessoas É o que a gente pede agora A gente vai fazer a nossa parte E eles fazerem a deles, que é ajudar a cuidar Ô prefeito, eu gostaria que você falasse pra gente Você explicasse um pouquinho O que compõe a frase Que eu sei que a gente tem uma fonte Temos algumas quadras Temos também as quadras Ou seja, perdão Esses campos aqui, a questão do campo de areia Também ali no Sossate Explica pra gente Sim, essa parte da quadra de areia e da quadra de grama sintético A nossa Secretaria de Esporte vai ficar responsável, né Pra agendar os horários, pras pessoas participarem Então vai ser dessa forma A parte da churrasqueira, a gente vai ter um funcionário da prefeitura aqui cuidando A partir da manhã, se Deus quiser Aí é só agendar, trazer sua carne, trazer seu lanche Sua cerveja, sua refrigerante E ficar à vontade E lá, a lanchonete Quem quiser usar Ela é terceirizada E aí a pessoa tem que cuidar E tem outras partes aí Que é a parte aí do lago artificial, da ponte E esse paisagismo todo aqui Vai embelezar a nossa área aí Muito bacana, prefeito Qual é a sensação desse dia de hoje Você está sentindo ali Aquela sensação de dever cumprido Ou seja, a gente está entregando à população E eu percebo o seguinte A gente anda aí, né Pelas cidades Ou seja, a nossa região A gente não tem a estrutura dessa Ou seja, disponível pra população Nós que vivemos na vida pública A alegria nossa é esse momento Quando você pode fazer alguma coisa pelo povo A gente sofre muito É muita tensão É muita ansiedade Mas quando tudo acontece dessa forma É uma alegria que não tem preço Então a gente fica muito feliz com isso De estar fazendo as coisas Pro povo Todos nós, administradores A nossa alegria é isso aí Além dessa praça Eu sei que toda essa estrutura Nós já percebemos aqui Ao lado Você citou agora em pouco Da construção Ou seja, pra turma Pros meninos da APAI Ao lado ali Um centro administrativo Que está sendo construído Erguido aí Ou seja Que vai ser um ganho também Muito grande aí Para a cidade de Cantagalo Com certeza A ideia do centro administrativo É juntamente Unir toda a secretaria Num lugar só Pra gente economizar Com os aluguéis Até com Com os produtos do dia a dia E se Deus quiser Em setembro Nós estamos entregando Essa obra aí Pra comunidade Prefeito Mais uma vez Gostaria de parabenizar Ou seja Pela Essa inovação Na cidade de Cantagalo E a cidade de Cantagalo Estava precisando Ou seja Dessa mente inovadora Dessa mente de trabalho Eu que inclusive Eu tive o privilégio De participar com você Outro dia De um campo Que está sendo Ou seja Que você está sendo Reconstruindo novamente Ali no alto Enfim Tantas obras Que estão acontecendo aqui Na cidade de Cantagalo É realmente A gente pegou Um município Com Abandonado Com as obras Inacabadas Aí tivemos que Pegar uma reformulação Geral E agora a gente Aos poucos Vai entregando As obras Que a gente tem feito E pro povo Pra mim Sem brincadeira Pra mim vai ser A maior alegria Da minha administração Quando eu puder Entregar A escola Pra essas crianças Da PAI A PAI Essa Em 2006 Quando eu fui prefeito As crianças Estudavam em Peçanha E nós Conseguimos abrir Essa escola Da PAI Aqui Pra mim vai ser Um momento De muita alegria Da minha vida Com certeza Eu Tô sonhando Com esse dia É isso aí Obrigado prefeito Agora vou deixar o prefeito Ou seja Se divertir com a turma E conversar com a população Obrigado mais uma vez Reginaldo Jornal Voz de Minas A gente Fica muito agradecido Porque Sempre vocês estão Fazendo as coberturas Da cidade vizinha E é com essa intenção É com esse propósito Que todos os nossos Colegas prefeitos Da região Estão tentando fazer Para a nossa cidade E vocês Estão fazendo parte disso Ajudando a divulgar Isso é muito importante Pra gente Sabe Só tenho a agradecer A vocês Por estar aqui hoje Em Cantagal Participando dessa festividade E agradecer A todos que estão aqui Olhem só Quem eu encontrei No meio Dessa multidão Boa noite É o Sebastião Caixa Eu tenho certeza Que muita gente conhece Sebastião O que você está achando Da inauguração Desta praça E de tudo O que tem aqui Boa noite Edna Boa noite Todo mundo Jornal Voz de Minas Assim Edna Aqui está ficando Maravilhoso A gente queria aqui Parabenizar o prefeito Roberto Pela ótima festa Aqui Pelo local Que ele está fazendo aqui Ainda vem muito mais ainda A cidade de Cantagalo Merece muito mais ainda O povo de Cantagalo Em si Merece aí Essa área de lazer Essas festas diárias aí Hoje com o show Do Gilmazinho Hoje aí Essa voz é inconfundível Né gente E o Sebastião Que fez a abertura Aí na locução Falando Também fazendo a apresentação Para a fala do prefeito O Sebastião A cidade de Cantagalo E a população Ganhou muito Com a praça De esporte e lazer E estava precisando Né mesmo Não ganha muito Ganha muito Ganha muito O pessoal em si É no final de semana A galera vai ter um local Para passar o seu lazer Para ter ali um local Para se divertir Né A praça de esportes E lazer aqui Da cidade Aqui Como o Roberto mesmo Falou no palco É do povo É de todos Então é o pessoal Cuidar também Porque isso foi feito Com dinheiro público Isso foi feito Com o nosso próprio dinheiro Então pedi a galera Também Para cuidar Né E vamos que vamos Vai ser E vem muito mais Por aí Vem muito mais Ainda tem um centro administrativo A prefeitura Aqui de Cantagalo Trabalhando Todo momento Aí pela população Tá certo Edna Obrigado Tamo junto Um abraço para vocês Aí viu É Caixa É isso aí Até mais Caixa Valeu Um abraço É Caixa